Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TVSB Notícias, dia 17 de abril de 2023, a partir de agora você interagindo aqui junto conosco, participe, interaja através do WhatsApp do povo 997824426 e também você vai se inscrevendo aqui no canal da TVSB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, tá certo? É isso aí meu povo, vamos em frente, que atrás está cheio de gente meu povo! Olha, uma alerta, uma alerta, atenção, no último sábado nós levantamos algumas informações, recebemos algumas denúncias aqui na redação do portal SB Notícias em relação a supostos estelionatários que estariam atuando com ações criminosas com os familiares, dos pacientes que lá estão internados na UTI. Veja só, pacientes, familiares de pacientes têm relatado de que eles foram contatados por uma pessoa que se passou por médico dizendo que era da Santa Casa e que seu familiar, pode voltar aqui para mim, Davi, por favor, que um familiar, que um familiar, que um familiar recebeu a informação de que um homem se passando por médico teria falado o seguinte, olha, sua mãe ou seu pai, seu irmão está na UTI e nós descobrimos aqui uma bactéria e ele vai ter que fazer uma cirurgia. E mediante a esse comentário, esse suposto médico teria pedido a transferência, um PIX, no valor de R$ 1.500, R$ 1.800. Só que isso não foi só para um paciente, não. Esse suposto médico teria entrado em contato com todos os familiares de todos os pacientes que lá estão internados no Hospital Santa Bata. Boletim de ocorrência foi registrado, a Polícia Civil agora investiga esse caso para ver como que os dados, olha aí, hein, vejam só, como que os dados desses familiares, dos pacientes que lá estão internados, foram parar na mão desse suposto médico. Na verdade, de médico não tem nada. Estelionatário. O Hospital Santa Bárbara desconhece qualquer tipo de ação nesse sentido, inclusive a presidência, a direção do hospital explicou que o hospital não faz esse tipo de contato com nenhum familiar, tudo é tratado diretamente com os familiares, né, e que não pede nenhum tipo de transferência nesse sentido. Como eu disse, a polícia agora, esse caso foi registrado aqui na Delegacia de Santa Bárbara do Oeste, vai ser investigado e vamos acompanhar, né. É uma barbaridade, né, uma barbaridade. Veja só que ponto que chega uma situação como essa aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, né, gente. Que ponto que chega uma situação como essa. Pessoa lá internada e sendo vitimada aí por estelionatários querendo arrancar, tirar dinheiro dos familiares que estão em apuros, né, na verdade, quando eles até fariam de tudo para que seus familiares saiam de lá curados, né, curados. É brincar com a dignidade das pessoas. Uma mulher morreu esfaqueada na cidade de Limeira, hein. Olha aí, fato esse que ocorreu neste último final de semana, caso que também foi parar na delegacia, na seccional, lá na cidade. Essa mulher, veja só, foi esfaqueada e um homem, um suspeito, foi preso, né. Foi preso em Piracicaba. O crime aconteceu na rua Vicente de Felice, no Jardim Ouro Verde. Guarda municipal foi que atendeu a ocorrência, Ramu. A vítima foi resgatada para o SAMU e levada para a Santa Casa da cidade de Limeira, em estado grave. Mas não resistiu aos ferimentos. Já o autor do ataque fugiu do local. Ele foi preso em Piracicaba horas após o crime. O motivo do crime ainda não foi esclarecido. No local foram colhidos relatos de testemunhas, foram acionadas aí a polícia civil e a delegada de plantão. Mas aí, agora a polícia vai investigar se tem algo ver, né, desse crime aí. Se tem algo, se os dois, a vítima e o suspeito, se eles têm envolvimentos. Se é algo passional ou não. Vocês estão lembrados daquele crime que ocorreu aqui em Santa Bárbara do Oeste, né? Três vítimas, na verdade, envolvidas. Pessoas presas. Hoje tem júri popular aqui na cidade, na comarca aqui do município de Santa Bárbara do Oeste. O júri vai analisar o triplo homicídio em Santa Bárbara do Oeste. O homem é acusado de matar três pessoas no Jardim Esmeralda, em fevereiro do ano passado. O rapaz de 26 anos está preso. Ele responde pela morte de Afonso Silva e de Matheus Brendon, Santana, os dois de 26 anos, e William Lopes Pereira, de 30 anos. Segundo as investigações da polícia, eles foram mortos a tiro. William foi morto após uma briga de bar e Afonso e Matheus depois tinham testemunhado a execução do primeiro. Os corpos das vítimas foram encontrados abandonados no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara do Oeste, e um no Parque da Liberdade, na cidade de Americana. O júri do acusado está marcado, neste momento, está acontecendo na realidade aqui no Fórum de Santa Bárbara do Oeste. A defesa do acusado afirma que testemunhas ouvidas durante o processo se contradisseram e alegam que a única testemunha ocular afirma ter visto o atirador somente de costas sem reconhecê-lo. Essas são as principais informações, notícias da nossa cidade, da nossa região, do Brasil, do mundo. Obrigado pelo carinho, boa semana, boa segundona para todos vocês. E amanhã a gente volta, se Deus assim nos permitir, com mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. Até amanhã.